Eu não tinha como pagar a condução, vai a pé, eu ia a pé para a escola, eu andava 30, 40 minutos para chegar no colégio, a pé, com um monte de livros assim, era desgastante, exaustivo, era, mas aquele era o caminho, era o único que eu tinha. E a pergunta que fica para esse jovem hoje das comunidades, para quem acha que vai cair do céu, ele não quer fazer nenhum esforço.